Fala aí pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas? Galera, é o seguinte, um novo evento chegou aqui no Roblox, a Carlycross, né galera? Já tinha vindo já um evento muito tempo atrás da Carlycross aqui no Roblox, onde deu alguns itens muito interessantes pra nós, foram mais de 3 itens grátis. Depois o evento acabou e agora ele voltou, né véi? Se passaram alguns meses e o evento voltou. Antes de estar começando, por favor, deixa o like aí no vídeo que isso me ajuda bastante. Esse vídeo tá completão, então vou estar realmente ensinando passo a passo como é que se ganha todos os itens. Bom, o primeiro item que eu quero mostrar pra vocês, que é o item mais fácil, é este item aqui, este cabelo. Que pra ganhar, você precisa ganhar 5 seguidores, galera. Você vem aqui no seu perfil, vem aqui nos seus seguidores e você tem que ter pelo menos 5 seguidores. Vocês podem ver, galera, que eu tô seguindo 7 pessoas e eu tenho 5 seguidores, tá vendo? Vou estar mostrando um processo muito fácil de você estar ganhando seguidores. Você vai fazer o seguinte, você entra no mapa da Carlycross, você vai nascer aqui onde todo mundo nasce. E aqui você fala o seguinte, você vem aqui com essas pessoas que estão aqui e você fala, eu sigo quem me segue. Alguém, por favor, me ajuda. Escreve basicamente assim. É igual a galera que tá fazendo aqui, tá vendo? Me siga que eu sigo de volta, por favor, me siga que eu sigo de volta, me segue e eu te sigo, tá vendo? Então é só fazer isso. E pra seguir é muito simples, galera. Você clica na pessoa, tá certo? Por exemplo, eu quero seguir essa pessoa aqui, Lu Luana, tá vendo? O nick dela é esse. Eu clico no perfil dela e vai ter aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui em follow, galera, ela vai ganhar um seguidor que é meu, tá certo? E eu vou tá seguindo ela. Ela fazer a mesma coisa comigo, clicar no meu perfil, vai tá assim, né? O meu avatar aqui e tudo mais. Aí vai ter aqui meu nick, lietsu0196. E vai ter aqui pra ela seguir. Então ela clica e pronto, é dessa forma que se ganha seguidores neste mapa, beleza? Aí você tiver, galera, basicamente 5 seguidor, simplesmente você ganha aí o emblema e o item vai pra tua conta, tá certo? É muito simples e muito fácil, é só isso que você precisa fazer. O próximo item, galera, basicamente é este item aqui, que é esse blusão, tá certo? E pra ganhar é simples, você vai tá clicando aqui em create, tá certo? Pra você vir pra este local aqui. E aqui você vai fazer todas essas missões daqui de cima, galera, tá vendo? Você vai ter que customizar esse local. Então você vem aqui, você pode criar qualquer avatar aleatório aqui. Pode salvar também os seus looks. Pra você criar, beleza, tá aí salvo. Aí depois você vem nesse outro aqui e você cria também algumas roupas aqui pro seu avatar, beleza? Essa parte aqui, galera, é pra você customizar a sua roupa. E aquela ali é pra você customizar o seu corpo. Quando você fizer esses dois, galera, você vem aqui, ó, nesse local de tirar foto. Você interage e você tira uma foto aqui, tá certo? Você pode escolher qualquer cenário aí que você quiser. Pode tá customizando aí do jeito que você quiser. Você clica nesse X, pronto, saiu e vai tá aqui contado todos esses três, tá vendo? Quando fizer isso, galera, simplesmente você clica nessa última opção aqui, ó, de você tá upando, tá certo? Essa foto que você fez, todas as suas customizações. Eita, ficou todo bugado ali, ó. Clica aqui em publicar, beleza, pronto. Você ganha o emblema e o item vai pra tua conta aí do Roblox. É só isso que você tem que fazer. E você vai ter que montar o seu avatar. Agora, a maneira mais difícil, galera, e o único item também, é este outro cabelo aqui. E pra completar ele, pra ganhar, você tem que fazer todos os tutoriais, todas as guests. Exatamente. Você clica aqui no seu inventário, vem aqui nas missões e você vai ver que tem muitas missões aqui, galera. Fazendo todas elas, simplesmente a gente ganha o emblema e o item vai pra nossa conta. Tem aqui uma missão, estilo de distância. Visite seu avatar com roupas e acessórios. Então, vem aqui em criar, vamos tá criando aqui o nosso avatar. A gente tem que fazer roupas e acessórios. Então, a gente vem aqui nesta opção. A gente vem aqui criar um novo modelo, bota qualquer camisa aqui, qualquer coisa aleatória. Você simplesmente sai, você volta, vem aqui, ó, fecha tudo isso aqui. Pronto, vamos ver se já completou, ó. Já fizemos já duas missões de uma vez só de fazer isso daqui. Quando contar esses dois, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nessa foto, tá certo? Vai clicar nesse primeiro aqui. Qualquer um aleatório, né? Mas eu vou clicar nesse primeiro aqui, beleza? Só pra ficar esse estilo aqui. Vou sair e pronto, tá certo? Agora a gente vem aqui e publica a nossa foto. Porque a missão é essa que a gente tem que fazer. Pronto, publicou. Beleza, já contou aí, ó. Já ganhei até um item também. Vamos clicar aqui em compartilhar. Vamos ver as missões que a gente fez. A gente fez esse daqui, ó. Estação ao vivo. Luzes e câmeras de ação. A gente já fez já essas duas missões de uma vez só. Tem outra missão aqui que é bem simples, galera. Visita a loja, tá certo? Então a gente vem aqui na loja. Vem em qualquer local aqui. Vou vir aqui em acessório. Vou vir aqui em cabeça. Vou comprar qualquer coisa aqui, tá certo? Por exemplo, esse aqui que eu posso comprar. Custa R$200 com a moeda do jogo. Beleza, comprei. E pronto, já contou já aqui a missão. É só isso que você vai ter que fazer. Sempre tem, galera. Aqui sempre vai ter, tá vendo, ó. Muitos looks pra você tá entrando. Tem alguns que estão vazios. Você vai nos que não estão vazios. Você clica no like. Clica aqui em tentar. E pronto, ó. Você pode testar aqui, ó. O avatar da galera. Beleza, já tô usando aqui o avatar. Pronto, já contou aqui já a missão também, tá vendo? Já contou essa missão aqui, ó. Procurando por imposto. E já contou essa aqui também, ó. Obter personalização, tá vendo? Já contou essas duas missões de uma vez só. Ó, galera. Esse daqui, explore. Essa missão aqui é super fácil de fazer, ó. Explore. Usando o mapa do mundo, teleporte para um usuário ou galeria. Então, a gente vem aqui em descobrir. Tá vendo esse mapa aqui. E a gente teleporta pra qualquer canto aqui que tiver o seu amigo junto com você, tá certo? Eu não tenho nenhum amigo aqui, velho. Vou teleportar qualquer canto aqui aleatório. Pronto, teleportei pra cá, pra minha galeria. E pronto, já contou aqui a missão. Pronto, já contou essa missão. Tem uma missão aqui, galera. Que a gente vai ter que convidar algumas pessoas pra vir pra nossa sessão de estúdio. É esse aqui, ó. Então, você vai ter que clicar aqui em convidar. E você vai ter que convidar, galera, algumas pessoas que estão no servidor, tá certo? Pode convidar qualquer pessoa assim aleatório. Que sempre vai entrar uma pessoa aqui, ó. Sempre vai entrar uma pessoa. E pronto, essa é a missão que a gente tem que fazer, tá certo? Então, você pode estar convidando aí, ó. Várias pessoas aleatórias. E com uma hora, alguém vai estar clicando e vai estar entrando no nosso estúdio. É só isso que você tem que fazer pra completar essa missão, tá certo? Vem aqui e convida qualquer pessoa. Pronto, ó. Só uma pessoa que entrou já é o suficiente, tá vendo? Três pessoas entrou aqui no meu estúdio. Pronto, já contou essa missão aqui, tá vendo? Vamos colaborar. Pronto, já contou essa missão aqui. Só tem agora, galera, duas missões pra gente fazer. E a gente precisa, basicamente, participar da passarela, mano. Exatamente. A gente precisa estar participando da competição de moda da Carly Croiss, velho. Vai aparecer isso aqui, galera. Ir pra passarela, tá vendo? Participar no modo de moda. E é só isso aqui que você tem que participar, tá vendo? Se você fez, galera, todos os seus avatars certinho. Tipo, você customizou o seu avatar certinho. Você também botou uma pose, né? Você vai estar aparecendo aqui. Você vai estar participando, tá vendo? Vai estar aqui. Fila da pista. O seu nome vai estar aparecendo aqui, tá certo? E é só você participar disso daqui, velho. Só isso que você tem que fazer. Aê, galera. Agora sim eu consegui fazer, mano. Aí, ó. Completei todas as missões. Consegui montar meu avatar, tá certo? Eu vim aqui também pra competição. Como vocês podem ver, já tá ali marcado. Eu tô em comum em segunda ali. Já, já eu vou aparecer aqui na competição. E era só isso que você tinha que fazer, mano. Você vai ter que montar o seu avatar, tá certo? O estilo dele todo, tá certo? Por completo. Você vai ter que fazer uma pose também. Então, já vai contar essa missão aqui, ó. Golpear uma pose. E vai contar essa missão aqui, ó. Vejo você na passarela, tá vendo? É basicamente competir aqui nessa passarela. Essa competição aqui de moda. Só tinha essas duas missões pra mim fazer, tá certo? Eu completei aqui as duas. E dessa forma eu completei isso aqui. Todas as missões, mano. Esse é o processo de você completar todas as missões. Ficou meio confuso, mano. Realmente o evento é um pouquinho confuso, tá certo? É muita coisa que você vai ter que fazer. Mas eu espero que você consiga aí. Esse é o processo de estar ganhando todos esses três itens de graça. A Carly Cross, tá certo? São dois cabelos e uma roupa 3D. Beleza? Deixa o like pra fortalecer aí. Espero que vocês consigam. É nóis. Valeu. Falou. E fui, mano. E fui, mano.